Música Eu vou ficar andando com o bolo na bolsa, com as plantas ali, então quando eu tenho eles nos potinhos facilitou muito para mesmo a gente nesse século doido aí que a gente vive, a gente conseguir ter um estilo de vida mais natural para a nossa saúde. Então, hoje nós vamos discutir um pouco como os diferentes compostos reagem no nosso corpo. E aí a gente vai estar comparando um pouco o sintético versus o natural. E aí a gente sabe, ao longo do tempo, por que a gente volta a utilizar o natural e o pessoal fala assim, ah, mas será que o natural funciona? Na verdade, nós começamos a usar os sintéticos porque não era porque o natural não funcionava, mas porque era muito mais rápido para a indústria copiar aquela necessidade do natural, aquela química do natural e ficar replicando isso. Então, era muito mais fácil para ela replicar, mas o composto ativo mesmo a gente tirava das plantas, tirava do natural. Mas era muito difícil, por exemplo, na época das guerras, levarem todas aquelas plantas para que as pessoas pudessem ser tratadas. Então, eles começaram a pegar esses compostos naturais que faziam bem para a saúde e começaram a replicar de forma sintética. E aí, por isso, nós temos os medicamentos hoje. Então, ah, será que funciona tão bem como uma medicação? Funciona, porque na verdade é o princípio ativo que a gente está utilizando na medicação, porém de forma natural. E aí a gente vai perceber qual é a diferença na absorção do nosso corpo. Então, a medicina natural hoje, ela é a forma mais eficaz de a gente cuidar do nosso corpo, porque ela é absorvida muito mais rápido. Na natureza, os compostos químicos, eles se conversam. Então, uma árvore que está perto da outra, na verdade, ela se conecta, ela se conversa. Então, não existe uma árvore que não converse com as outras. E aí, por isso, quando nós temos, por exemplo, um chá de hortelã, quando a gente planta um hortelã, perto do manjericão, o pessoal fala, ah, vai ser um inseticida natural. Então, as plantas, elas também se protegem, elas também se conversam. E uma com a outra, elas trazem esse benefício. E não é diferente dentro do nosso corpo. Por que a natureza, então, ela necessita produzir os óleos essenciais, que são compostos voláteis? Eles são muito finos, quando em contato com o ar, eles evaporam muito rápido. Justamente porque ela tem essa comunicação e ela precisa ser leve nessa comunicação. Então, quando encontra com o nosso corpo, nós também temos a mesma forma de comunicação que a natureza. E por isso que fica tão mais fácil absorver um produto natural do que um produto sintético. Porque ele não é uma molécula passiva, que vai esperar ser englobado. Ele é uma molécula ativa, que vai encontrar com o nosso corpo, vai gerar uma comunicação e vai surtir um resultado. Então, as pessoas me falam assim, ah, mas isso é tão inovador. Tá tudo bem aí, Tiago? Isso é tão inovador, é tão novo os óleos essenciais. Na verdade, os óleos essenciais, eles não são novos. Nós temos relatos desde o edito antigo, que as pessoas queimavam as plantas e os incensos dentro dos templos, para que eles pudessem limpar o local de pragas, para que eles pudessem limpar a energia e, segundo eles, até mesmo se conectar com o divino. Então, isso é algo milenar. Só que, com o decorrer do tempo, isso foi se aperfeiçoando. E não só veio do perfume, mas daquelas plantas que eram queimadas nos templos, mas começaram a existir os processos de destilação, junto com a nossa tecnologia nova. E, através dos processos de destilação, o que antes era uma planta, depois se tornou uma resina, hoje em dia a gente conhece como óleo essencial. Então, não é louco, é milenar. Porém, agora está muito mais prático de ser usado do que era antigamente. Então, aqui ele mostra um estudo que o crescente interesse em compostos bioativos naturais levou à realização de estudos adicionais sobre a substituição dos agentes químicos sintéticos no setor industrial, uma vez que os produtos naturais são menos nocivos para a saúde, além de serem biodegradáveis e, geralmente, exibindo um excesso de toxicidade em mamíferos. E aí, a gente vai conversar um pouco sobre como é que uma medicação reage no nosso corpo e um óleo essencial reage no nosso corpo. Tudo aquilo que a gente recebe, até mesmo uma comida, se você recebe um pedaço de bolo muito grande, você tem que mastigar para depois engolir, porque senão vai entalar, né? Então, da mesma forma, vai funcionar os óleos essenciais e as medicações. É como se um óleo essencial, que tenta entrar no nosso organismo, ele tentasse entrar como uma bolinha de tênis. Ele vai ser pequenininho. E quando ele entrar nas vias de comunicação, ele vai ter fácil absorção, ele vai entrar de maneira mais rápida. E quando uma medicação, ela entra, é como se ela fosse uma bola de basquete. E aí, o nosso organismo precisa gastar muita energia para ir quebrando essas moléculas, ir quebrando esses compostos e absorver. E é aí que a gente conhece os efeitos colaterais. Por quê? Nosso corpo, em média, ele absorve 10% da medicação. Os outros 90% eles perdem e ficam dentro do nosso organismo. Então, a gente fica com a barriga inchada, com enxaqueca, toma para enxaqueca e a barriga começa a doer, porque existem outros compostos rolando ali dentro do nosso corpo que não foram absorvidos. Então, os óleos essenciais, eles têm um tamanho molecular pequeno, eles são solúveis em lipídios, ou seja, eles entram, eles têm uma comunicação com o nosso organismo e eles são voláteis, eles são energia pura. Eles não precisam ser absorvidos, eles chegam, se comunicam e entram, independente do nosso corpo fazer essa força ou não. Então, uma gota do óleo essencial, por exemplo, de hortelã, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, para a gente ter noção do quanto os óleos essenciais são fortes. Eu queria que vocês fizessem assim com a mão de vocês, a gente vai fazer uma experiência, eu vou pegar uma gotinha do óleo essencial de hortelã, e aí vocês vão fazer o que eu disser, tá bom? Então, segurem essa gotinha aí. Vai querer a gotinha, senhora? Eu vou, já vou passar na minha boca, eu vou achar que eu deixo de sair da mão. Então, eu quero que vocês façam assim, esfreguem a mão, não encostem nos olhos, nem no óculos, nem no nariz. Façam uma concha, cheguem a concha perto da boca e inalem três vezes profundamente. Agora, o que sobrou na mão de vocês, passem na nuca. É forte, né? Podem passar na nuca, nos pulsos. Esse é o óleo essencial de hortelã. Qual é a sensação? Forte. Forte, né? Então, os óleos essenciais, eles são extremamente potentes, mas eles são seguros quando são naturais. Nós, no Brasil, não tínhamos o hábito de falar de óleos essenciais ingeríveis, mas depois do padrão CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido, a empresa do Terra garante que os óleos dela são 100% puros e orgânicos. Ou seja, vão ser óleos essenciais puros, não vão ser misturas de óleos vegetais, de óleos carreadores. Então, o que nós temos muitas vezes hoje no mercado, vocês vão encontrar um alecrim de 15 reais e um alecrim de 30 reais. Só que muitas vezes, o alecrim de 15 reais é óleo de coco com aroma de alecrim. E aí, ele vem escrito que não pode ser feito uso interno. As pessoas, muitas vezes, quando a gente pinga o óleo essencial na mão delas e já estão acostumadas a trabalhar com os óleos essenciais, falam, não, mas isso aqui não é óleo essencial, nem fica consistência de óleo, isso aqui é diluído, não é? Porque ele é muito fraquinho. Só que a diferença é essa. Nós, no mercado brasileiro, estamos acostumados com o óleo essencial que já é misturado com o óleo vegetal. Porque o óleo essencial, na verdade, ele é a planta destilada. Então, isso só se chama óleo porque ele é lipossolúvel, mas ele é uma mistura de ésteres e álcool. Então, ele é, sim, um composto aromático muito suave. Ele só vai ficar viscoso se a gente misturar ele com o óleo carreador. Então, a gente está acostumado com o óleo essencial da forma errada, não com o óleo essencial da forma pura. Então, quando nós falarmos de uso interno aqui, a gente está falando de óleos essenciais testados, que sejam 100% puros. Se vocês olharem aqui embaixo, os óleos essenciais da Doterra, eles vão ter um número. Esse é um número de lote que mostra todos os testes que foram feitos naquele óleo, quando a gente coloca no site. Então, através desse número de lote, eles conseguem comprovar que são feitos mais de 47 testes para provar se tinha agrotóxico na hora do plantio, se tinha alguma contaminação ao decorrer desse óleo, né, nessas viagens por aí. E isso prova para a gente que eles são seguros para serem feitos uso interno, para serem usados com crianças, para serem usados com gestantes. Pode fazer pergunta? Pode. É, questão de superdosagem, pode ocorrer? Por exemplo, 28 xícaras e duas gotas, então seria, né, o dobro? Sim. Então, por exemplo, uma gota de hortelã de menta vai ser o equivalente a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, para que você passe mal, na verdade, como um óleo essencial, mesmo que você passe mal, no máximo você vai ter uma dor de barriga. Porque como ele é um composto natural, é como se você tivesse tido um doping de chá de hortelã, porque é a planta fura. A não ser que você tome, por exemplo, um óleo essencial quente, como cravo, a canela, o orégano. Se você tomar eles em excesso, eles são óleos quentes e se você não tomar na cápsula, eles podem queimar o seu trato digestivo. Mas aí é por questão da temperatura do óleo e não pela composição do óleo. Mas se a gente toma, por exemplo, alguns casos, a gente toma duas gotas, três vezes ao dia. É como se a gente estivesse tomando muitos chás. Por exemplo, a tangerina. A tangerina, ela é uma fruta antidepressiva. Só que pra você ter a quantidade necessária dela no seu organismo, você precisa comer uma média de 14 tangerinas por dia. É, praticável. É impraticável, né? Então as pessoas falam, ah, existe a medicina natural, né, através dos alimentos e tudo mais. Só que é muito difícil os pacientes seguirem essa dieta. Então com os óleos essenciais, você toma duas gotas de tangerina pela manhã, você já comeu suas 14 tangerinas. E o que você não precisa, o seu corpo vai eliminar. Então vamos falar do hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele serve pra refrescar. Ele é um energético natural, ou seja, ele vai ajudar a gente a ficar alerta. Ele alivia a sensação de tensão. Não sei o que vocês estão sentindo no pescoço de vocês aí, mas o meu tá bem gelado. Tá acelerado. Promove uma função respiratória saudável e promove uma saúde digestiva. Ele é um anestésico natural muito poderoso. Então a minha mãe, ela gosta de fazer várias experiências. Quando ela foi no salão esses tempos, ela passou em cima da sobrancelha, antes de tirar a sobrancelha dela. E você não sente quando ele tá puxando os pedidos da sobrancelha. Nossa dentista também, ela levou o hortelã e ele ia colocar a agulha pra fazer a anestesia antes de começar a fazer o procedimento. Ela passou o hortelã na boca dela, num lugar lá e falou, não quero sentir essa agulha entrando. E quando ele colocou a anestesia, segundo o relato dela, ela não sentiu a agulha entrando. É verdade, senhora? Verdade. A agulha é uma anestésica. E aí depois eu fui estudar sobre o óleo de hortelã e existem vários estudos falando que o hortelã pimenta, a menta piperita, é um anestésico natural. Então, é o que nós temos ali na água. Ele é muito bom pra digestão. E ele também é um óleo muito utilizado pra enxar a queca. Só que a forma de uso dele vai ser um pouco diferente. A gente vai colocar uma gotinha na mão, vai passar nas têmporas e na região da sua enxaqueca. Então, se eu tenho dor de cabeça na frente, eu vou passar ele na frente. Se eu tenho dor de cabeça atrás, eu vou passar atrás. E respirar também ajuda, né? Ela sempre passa, quando ele tá com dor de cabeça e faz essa respiração de quantas vezes você respira? De 5 a 10. De 5 a 10 vezes. O óleo essencial de hortelã, ele vai ativar a circulação nessa região e ele vai ser esse anestésico ao mesmo tempo. Então, é muito bom pra quem utiliza remédios pra dor de cabeça, pra evitar destruir o estômago por causa da dor da cabeça, né? Outro óleo essencial muito utilizado, e aí ele é utilizado desde estética até produtos de limpeza, é o óleo essencial de melaleuca. O óleo essencial de melaleuca, ele é uma acrescida natural. Ele é um purificador do ambiente, ele mata os micro-organismos. Então, quando a gente quer limpar a casa, a última água que a gente for passar o pano, coloca umas duas gotas de melaleuca e passa. Vocês vão ver que no outro dia, se tiver baratinha, formiga, vai tá tudo morto ao redor da casa. Quando a gente quer, por exemplo, tem uma parede que é morro, um ambiente que é muito morro, você sente que tem aquele cheiro ali que também faz mal. Então, coloca a melaleuca no difusor, ela seca, a parede fica seca. Ela ainda fica verde, mas ela fica seca. Quando nós queremos utilizar ele pra candidíase, a gente pode tanto tomar pras mulheres, quanto fazer um banho de assento. Então, coloca duas, três gotas numa bacia morna e faz o banho de assento durante cinco dias. Ele some o corrimento, some o odor. Ele é um óleo essencial muito utilizado na estética, porque por ser secrativo e bactericida, ele deixa a nossa pele mais bonita. Então, pra quem tem pele oleosa, pra quem tem muita espinha, a gente passa ele ou com a maquiagem, ou antes da maquiagem, ou antes de dormir. E ele faz essa purificação. Se você tem uma espinha e passa ele, de um dia pro outro a espinha fica seca. Você ainda vai vê-la ali na região, mas ela vai estar sequinha. Você vai passar e vai ser como se a sua pele estivesse se descascando naquele local. Já estou perguntando. Ele também é indicado pra mãos de sombra? Também, pode funcionar. Mas aí, ele pode funcionar. Mas tem que experimentar. Eu não conheço nenhum relato desse. Então, algo que a gente pode fazer em relação a melaleuca, se a gente passar ela todos os dias pura no rosto, nosso rosto vai começar a descascar. Então, a gente usa ela muito no formato rolom. No rolom que já vem com um pouquinho de água de coco, porque a gente vai fazer o uso tópico, né? Então, antes de dormir, eu lavo o meu rosto e eu passo o rolom e espalho. É suficiente pra ele fazer esse trabalho agora crescido, mas não ressecar tanto a sua pele. Alguma dúvida sobre a melaleuca? Todo mundo tá curtindo. Ela também é utilizada no shampoo. Vai lavar o cabelo, coloca uma ou duas gotas no shampoo pra fazer a massagem, caspa, ceborréia, cabelos oleosos e olho. Depois, pra utilizar o concessador, seria o tabel final? No fundo geral, sem um ósumatizador. No difusor, aliás, como que funcionaria a quantidade? Três gotas sempre? Do difusor? Do difusor? Coloca umas quatro ou cinco gotas, ele é o suficiente pra durar seis horas. O óleo essencial de olívoro, ele é um regenerador celular. Ele é um óleo extremamente potente. A gente utiliza pra nossa pele, a gente utiliza em casos de doenças autoimunes. Muitas pessoas relatam a sensação de bem-estar. Ele é um óleo essencial também, que a gente utiliza muito pra meditação. Então, as pessoas do yoga geralmente usam lavanda, mas as pessoas da meditação usam olívoro, porque ele tem esse poder aterrador de te deixar presente aqui, agora. As mulheres que também estão na menopausa utilizam muito esse óleo, porque ele é um equilibrador hormonal. Então, tem uma psicóloga que trabalha com a gente e ela fala, eu passo, eu tomo, eu inalo e se eu pudesse eu injetava, porque ele é o melhor óleo do mundo. Então, o óleo de olívoro, ele é conhecido como o rei dos óleos. E aí, é importante a gente entender de onde vem esse óleo, porque quando vocês perguntarem o valor dele, ele realmente vai ser um óleo caro. Não caro, né? Valioso. Então, ele é um óleo essencial que custa quase 500 reais. Mas por que ele vem da Sumária? Ele é um óleo essencial de uma árvore que fica no meio do deserto na Sumária. E aí, ela tem essa resina, através dessa resina quebrada, eles extraem o óleo essencial por meio de destilação. Por isso que em algumas formulações, em farmácia de manipulação, a gente tem coisas feitas com o pó do olíbano. Então, nós temos o pó do olíbano e nós temos o óleo essencial do olíbano. Então, vocês imaginam o poder dessa planta de ter que se proteger sozinha de todas as ameaças ambientais. É por isso que ela é tão poderosa, porque ela tem que se proteger do sol, dos micro-organismos, das bactérias, dos animais. E aí, ela desenvolveu muitas propriedades para poder correr atrás da água e para poder sobreviver lá. E isso foi um incêndio da virose. Exatamente. Então, nos relatos que Cristo recebeu, mina, incenso, o incenso, quando a gente olha nas imagens, são as pedrinhas de olíbano. Ou seja, qualquer coisa que aquela criança tivesse, uma virose, se ela ficasse doente e a mãe dela queimasse uma daquelas pedrinhas, então, ele ia ser, na verdade, um remédio valioso comparado ao outro naquela época. E não mudou muito o preço até hoje. Um óleo essencial que nós utilizamos muito com as crianças é o óleo essencial de brito. Chega e vai passando. Ele tem na formulação dele eucalipto e a melaleuca. Lembra que a melaleuca é um secativo, né? Então, o eucalipto, a gente usa ele no difusor uma noite durante as mudanças de clima e ele ajuda a manter a respiração mais fácil e abre as vias aéreas. Auxilia também no tratamento de pânico. Quando a gente pensa em uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada ou pânico, a primeira coisa que descompassa nela é a respiração. E aí ela fica extremamente nervosa porque as pessoas ficam, calma, respira. É impossível ela respirar naquele momento porque ela vai ficar muito ansiosa, o coração acelerado, o tachicardia. Quando a gente coloca uma gotinha no óleo essencial e fala assim, puxa o ar, sente o cheiro desse óleo essencial. Ele abre as vias aéreas porque ele tem o eucalipto, ele tem um pouco de mentol, ele tem a melaleuca. Então, se tem algum processo, agora falando de respiração mesmo, de dificuldade, rinite, sinusite, asma. Quando nós utilizamos esse óleo essencial, ao longo do tempo, ele vai ser broncodilatador. É por isso que a gente utiliza o hortelã, é muito legal, dá a sensação de que abriu as vias aéreas. Mas o hortelã não vai ser um trabalho momentâneo. O breathe, que é o eucalipto, vai ser um trabalho a longo prazo. Não sei se vocês já ouviram, mas a minha avó falava muito que se a criança tem problema de asma, bota o eucalipto no quarto dela, o dia que secasse o colho, a criança melhora. É verdade, era por conta do princípio antigo do eucalipto, mas se tornou uma sabedoria popular. E hoje nós temos esse óleo aí para todas as pessoas que têm dificuldades respiratórias. O Smart Sassi, ele é um... É, na verdade ele está escrito Slim, mas ele foi lançado no Brasil como Smart. O Smart Sassi no Brasil, ele é uma sinergia metabólica. Ou seja, ele tem a torante e o hortelã, que são inibidores de apetite. A torante é como se fosse uma subutramina natural. Você vai tomando ela, de repente você vai olhando para a comida, vai sentindo um desgosto da comida. E o limão, o gengibre e a canela são aceleradores metabólicos naturais. Então, eles juntaram dois em um. Ao mesmo tempo que você fica sem apetite, você começa a suar mais, transpirar mais, beber mais água. Diz aí qual é a sua experiência. Essa questão da transpiração, por exemplo, foi algo que assim, no início eu estranhei muito, né? Eu iniciava o exercício físico e assim, nos dois primeiros segundos, parecia que eu já estava fazendo exercício há 10 horas. E isso foi assim, ao longo do tempo. Então, por exemplo, nesses últimos tempos, né? Eu logo que chego, faço exercício bem cedo. Aí eu chego em casa, eu já vou lavar uma louça, arrumar as coisas da casa. E eu já percebo que é como um start. Na hora que eu começo a me movimentar ali, já venho a me sentir suada, né? Então, uma sensação assim de que está acelerando alguma coisa. Exatamente. Então, ele é um óleo essencial muito utilizado para quem quer emagrecer. A gente também passa ele por fora. Então, passa na região das gorduras localizadas, vai sentir aquela queimaçãozinha. Eu já vi uma foto até nos Estados Unidos que as mulheres passam ele. Aí passa um plástico, bota na cabeça e vai caminhar. Para o óleo não evaporar e ficar ali na pele delas para fazer essa queima de fora para dentro e de dentro para fora. Isso é muito comum lá, gente. Vai ser a primeira vez que eu bromei a sua série. Nós temos o óleo essencial de Hongard. E aí eu vou passar para vocês para a gente fazer uma experiência, tá? Eu vou passar essa bolinha. Cada um vai morder a bolinha. Você cuidado, se você não morder pode ser que você chore, porque ele é bem forte, tá bom? Então, nesse óleo essencial nós temos canela, nós temos laranja, nós temos o cravo. E o cravo, ele é um esterilizante natural. A gente tem muitas coisas com produtos de limpeza. Nós temos a pasta de dente, nós temos os produtos todos de limpeza da Deuterra, são uma base de cravo. Ele é um clareador natural, por isso nós temos a pasta de dente, sempre que eu vou ver com ele, porque ele é suficiente para queimar todas as bactérias da sua boca. Os dentistas utilizam muito. Depois de fazer a cirurgia, antes de fechá-la, o buraquinho, pinga uma gota de Hongard e fecha. E eles relatam para a gente que não fica mais pus dentro das cicatrizes, os pacientes não voltam, porque a boca é um local muito difícil de você esterilizar e não pegar nenhuma bactéria de depois, né? Ele também é muito utilizado para aumentar a nossa imunidade. Então, toma uma ou duas gotas todos os dias pela manhã. Para quem tem diabetes, a gente indica também passar na sola dos pés, porque por conta da canela ele vai quebrando as moléculas de açúcar e ajuda o nosso corpo a absorver melhor e a liberar também. Então, eu vou passar para vocês. Vocês pegam uma bolinha e passam para o marco. Aí pode morder, vocês vão sentir um gostinho de canela. Se tossir é normal, se quiser tomar água é normal. Ele foi formulado dessa forma também. Nós temos muito... Peraí. Peraí. Nós temos muitas crianças que tinham que tomar... Nós temos muitas crianças que tomavam o óleo essencial de Algarve. Você vai querer? Tá, pode chorar, tá bom? Não, pode morder. Muitas crianças que tomavam o óleo essencial de Algarve e aí era um reboleiro para fazer essas crianças engolirem esse óleo. Tinha colocado uma colher com mel e não soltenar e a criança falava que estava ardendo e fazia essa cara. Então, a gente desenvolveram o Algarve em bolinha para que elas pudessem engolir sem sentir o gosto. Mas para a gente que gosta de canela e é um pouco mais velho, não tem tanta sensibilidade. A minha avó adora, se eu desce aqui para ela, ela chufa o dia inteiro e acha que é rato. Trapo, né? Trapo, canela, laranja. Então, alguns óleos são uma mistura, né? Vários componentes e outros eles vão ser... Exato. É só um tipo, vamos dizer assim. Ele é um óleo essencial puro, mas ele é uma mistura de óleos essenciais. Então, a gente chama eles, geralmente nesse mercado de óleos essenciais, a gente chama eles de blend. Então, quando eles são mixes, a gente chama de blend. E quando são óleos essenciais puros, a gente chama pelo nome deles, né? Milabeta, por exemplo. Diferente dos slides anteriores, esse aí trouxe uma recomendação de dosagem, né? Mas todos os outros têm recomendação de dosagem, seja interna, seja para passar, e quantas vezes ao dia, etc, etc. Sim, então, por exemplo, no manual, que ela está com um mestre ali, você pode procurar dor de cabeça, dor não sei de onde, e ele vai dar as formas de uso para você. Então, interno, tópico ou aromático. Quando você vê uso interno, vai ser um copinho. Uso interno são duas gotas. Se ele for um óleo essencial quente, a gente põe uma cápsula vazia. Se ele for um óleo essencial normal, frio, a gente toma duas gotas ou no copo ou sublingual. Aí tem gente que me fala assim, ah, mas eu pingo na língua e a minha língua fica dormente. Tem gente que é hipersensível, né? Que é mais sensível. Mas não foi porque ficou dormente a sua língua por um tempinho ali que você, né? Que vai fazer mal. É só porque, por exemplo, o óleo de canela deixa a minha língua um pouco dormente. Mas é porque ele é um óleo forte, essa é a mação natural dele. Quando eu falar do uso aromático, é pingo uma gota na mão e inala. Ou coloca três ou quatro no difusor. E quando eu falar do uso tópico também, a depender do tamanho da região, geralmente são sempre duas gotas com um pouquinho de óleo de coco pra massagear. Então, a dosagem, em geral, vai ser sempre a mesma. Só vai mudar o local. Então, se eu tô com dor de cabeça, minha dosagem vai ser duas gotas pra cabeça. Se eu tô com a imunidade baixa, vão ser duas gotas, uso o interno. Mas é sempre a mesma dosagem. A não ser que seja o único óleo que eu acredito, assim, que a dosagem tem que ser menor é o orégano. Que eu nunca indico mais do que uma gota. Porque ele é um óleo, assim, extremamente quente. E aí, quando a gente toma duas gotas dele, ou você fica rotando o orégano o dia inteiro, ou você sente que ele queima mesmo. Então, uma gota é suficiente pra tudo no orégano. Um SmartSense, por exemplo, você dilui na água. Que é aquele óleo anterior. Aí, você pode tomar cinco gotas a cada 100ml. É o SmartSense e o nosso é 20 por dia. É, então, o SmartSense, que é aquele pra perda de peso e de apetite, você pode tomar ele duas gotas, três vezes ao dia. Você pode tomar duas gotas três vezes ao dia, três gotas três vezes ao dia, e chegar até cinco gotas cinco vezes ao dia. Só que cinco gotas cinco vezes ao dia é pra perda de apetite total. É pra tratamento de obesidade, né? São casos extremos. Então, por exemplo, eu tomei dois dias seguidos pra ver como é que funcionava o Smart, eu tomei duas gotas duas vezes ao dia. No terceiro dia, eu não consegui comer, mas eu passei mal. Tipo, enxaqueca, porque eu passei o dia inteiro sem comer, não percebi. E quando eu fui tentar comer, a comida não descia. Então, eu precisava me alimentar naquele momento. Quatro gotas no dia, pra mim, foi muito forte. Só que aí depende do apetite, do metabolismo de cada pessoa. Eu tô tomando 20 gotas por dia e me pisei hoje na academia, dois quilos a menos. Ah, parabéns! Eu tenho tomado 10, eu tomo 10 gotas todos os dias diluídas na água, né? E assim, eu percebo, por exemplo, eu tomo sempre pela manhã, porque é a hora que eu faço o exercício. Eu tomo durante o exercício. E aí, eu venho sentir a ausência do apetite à tarde. Então, eu passo, assim, horas e não sinto vontade de comer. Ele não é o mesmo efeito, pra mim, pelo menos, ele não tem o efeito de imediato de manhã. A não ser esse da transpiração, né? E eu começo a sair, né? E aí, é mais tarde, e eu me pergunto, eu falo assim, nossa, eu devo ter almoçado que nem uma. Eu fiz, eu me perguntei esse dia, eu falei, gente, mas eu devo ter comido muito o almoço, porque eu sou 5, 6 horas, quase da tarde, não comi nada. Aí, foi que eu comecei a entender, na verdade, que era o efeito do óleo. Por exemplo, pra quem tem capa de gordura no fígado, eles pegam uma garrafinha ou de inox ou de vidro, colocam 4 óleo, 4 gotas do óleo essencial de limão e tomam aquela água durante o dia. Tem muitas pessoas que fazem o exame antes, fazem o exame depois. A Cláudia foi uma delas, Cláudia Marinani, eu viajei com ela esses dias, e aí, ela me falou, olha, eu fiz o exame, tinha dado gordura no fígado, eu tomei o óleo de limão durante um mês, todos os dias na minha garrafinha de água, e agora eu fiz de novo, meu fígado tá limpinho. Então, tem várias pessoas que já fizeram isso, já relataram pra gente. Então, existem essas formas, eles poderiam tomar sublingual 3 vezes ao dia, mas é mais prático colocar as gotinhas na garrafa e tomando. Lembrando que o óleo essencial, ele vai derreter essa garrafinha cor de plástico. Por isso que quando a gente vê o óleo essencial no mercado que fala assim, 100% puro e tá no plástico, não é verdade. Porque se ele fosse um óleo 100% puro, ele teria derretido o plástico. Então, a gente sempre utiliza ele pra tomar ou no vidro ou no inópolis. E mesmo ele diluído em água, é impressionante. Você, vamos supor, você chega e coloca a garrafa e destampa dentro da cozinha. Gente, você fala, meu Deus do céu, abri o óleo e coloquei de novo. Não, é por conta de, já não tem nada na garrafa. Você tem que fechar porque... Não, fica aquele cheiro, né? É, incendiado. Ele é extremamente concentrado. E aí, nós temos um outro mix, um outro blend de óleos essenciais que é a digestiva. Então, pra quem tem gastrite, intolerância à lactose, intolerância à glúteis, esse é o nosso omeprazol natural. Ele é um óleo essencial porque é uma mistura de várias plantas que ajudam o nosso trato digestivo, como anis, como cúrcuma, como estragão, erva doce. A pichinha que você disse, sim, esse é bom, né? É? É bom. Ele é muito bem pra ele. Ah, que bom. Eu utilizo muito ele. Então, ele mantém o nosso trato gastrointestinal saudável, ajuda a reduzir o inchaço, o gás de digestão e alivia a sensação de mal-estar. Como nós podemos utilizar ele? Se eu sei que eu tenho intolerância à lactose, por exemplo, antes de tomar o meu leite no café da manhã, imediatamente antes, eu tomo duas gotinhas e se eu sentir ainda que minha barriga ficou um pouco inchada, eu pego duas gotinhas e passo em cima da barriga. É o suficiente pra eu não passar mal. Diz aí, Tiago, alguma experiência? Nossa, o que você faz eu tomar esse ar todo dia. A tábua também tem algumas questões do sistema digestivo. Então, ela tem intolerâncias, a glúten, a fosa, a defecunância ou o inchado. E a alimentação é bem descrita, né? Então, por mais que a gente cuide, às vezes é difícil de manter. Daí, o objetivo é ela tomar a história todos os dias. A gente tem visto, de um tempo pra cá, que ela está tomando mais regularmente, que ela não fica inchada ou que não dá dor, ou que não dá dor na parte do intestino, que não está tendo essas dores, esse inchaço. Mesmo, às vezes, comendo coisas que, priormente, não são saudáveis pra ela, eu tomo do óleo. Então, geralmente, eu peço pra ela tomar antes de comer e depois de comer ela passa também no dom. Eu falo que é porque ele está perto, então eu não fico doente, né? Mas ele fala que é por causa do óleo, que ele faz eu tomar todo dia. Pode ser uma mistura doente. Mas eu descobri, eu achava que ele só me ajudava nessa questão de ajudar na digestão. Mas ele é um óleo essencial muito bom pra quem tem intolerância à lactose. Uma mulher me ligou um dia e ela falou assim, eu preciso de um ZenJash aqui no Brasil, ele chama ZenJash. Tem um de Zen também, às vezes vem com uma etiqueta ou outra, mas é do mesmo modo. Ela falou, eu preciso de um ZenJash, por favor, eu vou viajar amanhã. Eu falei, mas eu não tenho, só se eu te der o meu. Não tem problema, eu compro ele aberto mesmo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, eu tenho intolerância à lactose. E aí eu tomava aqueles lactases, as bolinhas antes de tomar o leite. E deixa eu comprar esse óleo de você, eu tomo uma gotinha desse e com pastel de queijo e tomo meu leite de manhã e eu não passo mal. Eu vou viajar amanhã e eu não posso passar mal nessa viagem. Não posso estar com gases. Então, eu passo ele na minha barriga. É muito bom pra digestão. E aí foi que eu descobri que ele funcionava pra quem era intolerante à lactose também. Comecei a utilizar o meu copo, né? Então, ele é um óleo essencial pra gente ter na força. Um dos óleos mais famosos, um dos últimos, não menos importante, é a lavanda. A lavanda é um óleo essencial calmante. Ela tem uma substância chamada linalol, que ajuda o nosso corpo na absorção e metabolização do gaba. E não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que tomam melatonina pra dormir. Então, é como se estivesse dando aquilo que o nosso corpo precisa, como eu falei no início. A lavanda, ela não vai dar melatonina. Ela vai estimular a absorção durante o dia pra que a gente tenha essa tranquilidade e associação com o gaba durante a noite. Então, a lavanda é pra quem tem estresse e aí ela vai trabalhar nas questões emocionais. Quando a gente sabe, por exemplo, psoríase, muitas pessoas falam, qual é o óleo pra psoríase? Existe um óleo de melaneuca, rolou, que vai ajudar na sua pele. Mas psoríase é algo extremamente emocional. E a maioria das doenças são. Então, em geral, a gente sempre vai utilizar um óleo específico pra sua pele, associado com a lavanda pro seu emocional. Porque se o seu emocional estiver bem, você não fica estressado, sua imunidade não abaixa, a psoríase não aparece. Então, a gente vai cuidando do seu emocional pra que isso possa ir embora de verdade. Ele também é muito bom pras pessoas que têm dificuldade de dormir, insônia. Ele é um óleo essencial que... Relatos e relatos de pessoas que colocaram quatro ou cinco gotas no difusor e no outro dia perderam o horário de trabalho. Recentemente, um amigo nosso lá do Rio Branco começou a utilizar os óleos essenciais na farmácia dele. E aí, um amigo dele há muito tempo utilizava remédios pra dormir, né? E ele era um farmacêutico também e falou assim, cara, eu não quero mais usar porque eu sei que isso ao longo prazo vai fazer comigo. O que você me indica aí agora, de natural? Aí ele falou, ó, fala com a tábua e ela vai te dizer. Aí eu passei o óleo essencial de lavanda, chego lá na casa dele e ele entrou em contato comigo. Eu falei, ó, o ideal era você ter um difusor do lado da sua cama. Mas como você não tem um difusor, pica umas duas gotas na mão, inala, passa no solo dos pés. Ah, tá bom. Aí ele utilizou a primeira noite, no outro dia de manhã ele usou o longard. Ele falou, olha, com o longard parece que eu dei um boom na minha vida. Eu tô super agitado, tô fazendo as coisas, foi maravilhoso porque ele tava meio triste, meio com a pássua. Ele falou, mas em compensação a lavanda eu não preguei o óleo a noite inteira. Não funcionou. E como eu não tomei o remédio, eu passei a noite em branco. Aí no outro dia ele voltou a tomar o remédio porque ele se considerou a lavanda. Eu liga pra ele e falei, ó, não desiste. Já que você tava tomando remédio que eu não sabia, faz também o uso da lavanda no uso interno. É ruim, parece que você mastigou uma flor, vai ter uma sensação horrível na sua boca. Mas também tem aquela associação que a gente, se eu geralmente uso o remédio topicamente, eu vou entender que remédio é tudo aquilo que eu uso topicamente. E ele vai funcionar daquela forma comigo. Se eu tenho um hábito a longo prazo de tomar remédio, quando eu passar uma lavanda na sola do pé, meu corpo não vai entender que isso é remédio, que isso é terapêutico. Eu preciso também fazer o mesmo movimento pra que meu corpo entenda que isso é pro meu bem, é pra me fazer dormir porque eu já tinha aquele hábito. Então, eu troco a cápsula por duas gotas. Ele tomou duas gotas sublingual, inalou e no outro dia eu me mando uma mensagem. Muito obrigada, eu não dormia tão bem assim há séculos, foi maravilhoso e tudo mais. E hoje ele é um adepto da lavanda sem fim. Tá querendo adquirir um difusor pra não ter que ficar tomando a lavanda e sentindo o gosto de flor também na boca dele. Então, a lavanda é um óleo muito poderoso, vocês podem confiar. Pra quem tem bebê, oi? Tem bebê. Pra quem tem bebê, pra quem tem... O neném tem muita cólica, tem muita dificuldade de dormir. A lavanda a gente pode passar na barriga deles pra cólica, pode passar na sola dos pés. Vai dar o banho no neném umas seis horas da tarde, coloca umas duas gotas de lavanda na banheira dele, que ele já vai sair de lá molinho pra dormir, com bastante sono. Ela também, na verdade, foi descoberta como propriedade terapêutica por causa disso. Ela é excelente pra queimadura. Então, quando a gente tem queimadura, primeiro, segundo, terceiro grau, tem um caso aqui, né, da Célia do Mirante das Águas, o marido dela teve uma queimadura em umas férias que eles foram. E ela tava desesperada, falou que ia ficar uma cicatriz enorme, ligou pra minha mãe, não sabia o que fazer. Ela falou, menina, você tá com tudo que você precisa aí na sua casa, só que você não tá utilizando. Pega a lavanda e joga a lavanda aí em cima. E ela diz que em menos de um mês cicatrizou, ela olha pra pele dele, pra perna, e ela fala assim, nossa, eu queria ter a pele que ele tem, porque tá linda a pele dele, eu não sei como que não ficou cicatriz. E é isso que a lavanda faz, ela ajuda a cicatrização das queimaduras e tira aquela ardência na hora. A minha mãe, ela gosta de ir tomar sol e quando ela volta, ela toma um banho de lavanda, porque ela fala que fica com a pele bonita, mas não fica com a pele escatrizada. Eu tive um depoimento de uma mãe de uma criança autista, uma menina, que ela é do grupo que a gente trabalha, e ela tá dizendo que a lavanda na vida da filha dela foi de desordiadas, porque a menina tinha um sono muito agitado, não conseguia dormir direito, e rangia muito os dentes. Então, ela que se derrubou a lavanda, ela normalizou o sono, que se parece um lago e não manja mais os dentes. E é muito utilizado na odontologia também, em forma de lavanda rolando. Porque aí, as crianças, os adultos, todo mundo que tem essa questão de bruxismo, né, passa na região da TM e nessa região da Luca. E aí, faz a massagem, e aí o relato é que dorme mais relaxado, né, e aí não tem aquela tensão que tem nos dentes, né. Pode passar para o pessoal sentir o arão. O último óleo essencial que a gente vai falar é o Deep Blue. Ele é uma mistura de cânfora com camomila azul. O Deep Blue, ele é um óleo essencial muito utilizado para fibromialgia, dor nas articulações, dores musculares. Ele foi um óleo, na verdade, essencialmente criado para o ramo da estética. Para se passar no rosto e nas regiões de gordura localizadas para a produção de colágeno. Mas foi tão, tão famoso o fato de que quando as pessoas passavam, não sentiam mais. Então, nossa, mas como se ficasse anestesiado e ia para a musculação, passava para ajudar a queimar, produzir colágeno. E falavam que não estavam mais sentindo, que eles começaram a fazer esse estudo mais aprofundado e desenvolveram até o creme do Deep Blue. Por quê? Os fisioterapeutas começaram a procurar demais para a reabilitação. Você passa e você tem a sensação de que aquele local está anestesiado. Se você passar o óleo, vai durar de 15 a 20 minutos, se você não misturar ele com o óleo carreador. Mas se você misturar ele com o óleo de coco ou até o próprio creme, a sensação de anestesia vai durar de 3 a 4 horas. Então, imagina, você tem uma dor na lombar ou você tem fibromialgia, que é algo constante. Você toma um remédio de 4 a 4 horas para parar de sentir dor. E aí você passa um creme, que você pode sair de casa, você sente que consegue andar tranquilo, a dor vai voltar e é normal. Mas para tudo isso a gente precisa de atividade física, de acompanhamento de um profissional. Mas se você tem algo que te ajude, já facilita para não sentir a dor. Eu lembro muito, eu acho que você tem que começar a usar o Deep Blue. No início que a minha mãe começou a ir na academia, ela voltava e falava assim, ai eu não quero, academia não deixa a gente melhor, ela deixa a gente pior. Porque eu estou destruindo, eu estou sentindo muita dor. Quando a gente sai da academia, se a gente passar o óleo essencial de Deep Blue, a gente não vai ter essas dores musculares. Porque além de anestésico natural, ele é um anti-inflamatório. Então, ele vai ajudar a desinflamar os tendons, os músculos e é uma sensação muito boa. Ah, me perguntaram, eu acho que estou, a questão da área da atuação da gente, né? Então, uma colega que eu entreguei o material, ele falou assim, me ajuda porque eu preciso abrir minha mente, eu tenho que passar no exame da ordem. Aí eu falei assim, eu vou pensar em algo específico para você. Essa questão, como é que tem o dia da concentração, né? Nós temos um amigo que faz muitas provas para juiz lá em São Paulo. E o relato dele é que, assim, mais do que dobrou o desempenho das horas que ele estudava. E ele estuda o dia inteiro, das oito da manhã às oito da noite, assim. Mas ele fala que ele começou a absorver mais. E ele foi para a prova e ele utilizou esse óleo durante alguns meses. Ele foi para a prova de juiz e foi a primeira vez que ele passou para a segunda fase. E ele disse que antes de entrar na prova, ele no cabo, né? Ele alou de novo o óleo de alecrim, fez uma âncora ali, uma memória alfativa e aí foi para a prova. Então, o óleo de alecrim, cientificamente comprovado, ele ativa a parte que não estava no cérebro que é responsável pela memória. Então, a nossa memória melhora muito e por isso ele é conhecido como o óleo do estudante. Quando a gente quer fazer uma associação de memória com concentração, por exemplo, quando eu começo a ler, me dá muito sono. Então, eu misturo geralmente alecrim, para a minha memória, com hortelã-pimenta, para não me dar sono, com frankincense. Porque se alguém passa atrás de mim, se alguém falar comigo, eu perco todo o fio da meada e já desconcentro, já quero saber o que o outro está fazendo na cozinha, já... Eu fico voando, assim. Então, o frankincense, ele me deixa mais presente ali no estudo. Por mais que as pessoas estejam fazendo as coisas, eu estou ali no meu texto e nada me desconcentra. E o hortelã-pimenta não me deixa dar sono. Então, quando eu for estudar, eu coloco no difusor três potas de alecrim, duas de frankincense e duas de hortelã-pimenta. Essa é uma mistura do estudo. Eu chego, então, de mesa, na hora que eu acordo, porque eu falo, tem que ir na academia. Esse óleo de Deep Blue, prestem bastante atenção. No kit de óleos essenciais, vão vir dois óleos que a gente não ingere, mas porque eles contêm cânfora. Então, um deles é o Breathe e o outro é o Deep Blue. E é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque várias vezes eu falo que esses óleos não são ingeríveis. E recentemente, a gente teve um caso de uma pessoa que ingeriu durante uma semana. Ela não morre, mas... Não morre, mas ela falou que, ai, a minha boca ficou super sensível, com feridas e tudo mais. Mas porque ela tomou uma semana. Olha, esse é o Deep Blue, então, você imagina, ela estava tomando... Eu falei, mas quais você está tomando? Eram dois azuzinhos. Aquele escuro e aquele claro. Eu falei, espero que seja hortelã. Ela é o Breathe e o Deep Blue. Eu falei, pronto, agora é pronto, né? Então, por favor, não tomem. Ele já vem até com uma tampinha diferente, você tem que apertar e girar. Então, gente, é isso. O benefício dos óleos essenciais, eles contêm muitos compostos ativos. Um óleo essencial, ele contém de 100 a 300 princípios ativos. Quando você está misturando três óleos essenciais, você, na verdade, está misturando uma média de 900 princípios ativos. Por isso que eles... Os bichinhos não existem. Por isso que eles não existem. Porque existem várias formas de atar. Exato. A capacidade de trabalhar com pouca ou nenhuma necessidade de energia, porque são ativos dentro do nosso organismo, são facilmente absorvidos por conta disso. E com a Doterra, nós temos uma qualidade garantida para uso interno, que é o CPTG, que no Brasil é conhecido como Certificado de Pureza Testado Garantido. E nos Estados Unidos, no qual ela está há mais tempo, é conhecido como Certificado de Pureza Terapêutica Garantido. Então, nós não estamos falando só de óleos essenciais aromáticos. Nós estamos falando de óleos essenciais quimicamente terapêuticos. Então, quando você estiver tomando uma lavanda da Doterra, você está tomando quimicamente uma lavanda francesa. E é isso que vai fazer com que ela seja um calmante natural e não simplesmente um aromão. Alguma dúvida? Efeito que o lateral tem? Dor de barriga, a depender do que você tenha. Então, por exemplo, se você tiver perna e você tomar óleo de melaleuca, você vai ter dor de barriga. Alergia, alguma coisa assim, irritação, depende muito de cada um. Por exemplo, os óleos cítricos, a gente não passa eles e sai no sol, porque eles são fotossensíveis. Então, provavelmente vão queimar a pele se você passar um limão, uma tangerina. Existem pessoas que têm sensibilidade ao hortelã, porque ele é bem forte. E também a canela, porque ela é um óleo bem quente. Então, quando a gente passa o longarde, por isso que nas crianças a gente sempre utiliza na forma rolou diluída. E idosos também, porque a pele deles é mais fina do que a nossa. Ou sempre começa na sola dos pés. Mas vai ser uma questão de dosagem. A gente só vai mudar a posologia, não vai mudar o óleo. Então, existe um kit que é o Kit Kids. Que ele já vem diluído duas vezes mais do que esse aqui. E específico para as crianças. Para que elas possam andar com o óleo na mochila, passar quando elas quiserem. Até uma mãe me perguntou hoje, a diretora de uma escola, ela falou Mas eu vou deixar esse óleo na bolsa do meu filho e se ele ficar passando o óleo o dia inteiro. Porque não tem problema. Ele vai estar hidratando a pele dele e fazendo a aromaterapia o dia inteiro. Porque ele já está tão diluído que a criança não vai fazer mal. Então, o que acontece é as pessoas dizerem isso. Ah, eu passei. E aí eu senti que a pele ficou avermelhada. Mas a depender do óleo, ele vai fazer isso mesmo. Se ele for um termogêneo, ele vai esquentar e vai deixar. Se ela tiver alergia da planta, se ela tiver alergia da planta, ela vai ter alergia da planta. Um dos efeitos colaterais que a gente vê é, eu abri o óleo essencial de limão, ou de melaleuca, ou de brilho. Dei para alguém inalar e essa pessoa começou a espirrar. Espirrar, 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 espirrar e não para de espirrar. Se tiver algum micro-organismo ali, você tem uma sensibilidade olfativa e você cheira um óleo essencial, que é um bactericida, o normal do seu corpo é espirir. Por isso que ele começa com essa reação. Geralmente, é só dar o óleo essencial de breathe, que tem a melaleuca, e aí vai ajudar na bronco-dilatação também. A pessoa para de espirrar. Mas quando elas começam a espirrar a primeira vez, elas ficam resistentes. Aí elas não querem mais inalar nenhum e não deixam a gente dar o segundo. Lá em Sinop, agora na semana passada, a gente deu um óleo essencial para um rapaz inalar. Na primeira noite, ele inala os olhos e tal, foi tudo tranquilo. Quando chegou o óleo essencial de cássia canela, ele começou a espirrar. Espirrar, 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 espirrar. Ficou a noite inteira como se estivesse com uma alergia, um quadro alérgico. E aí, no outro dia, a mesma coisa. Ele experimentou os óleos essenciais, quando a gente abriu o longarde, ele começou a espirrar. E no longarde também tem canela. Então, não é que ele é alérgico aos óleos essenciais, mas ele com certeza é alérgico à canela. Porque todos que tinham formulação de canela, ele começou a espirrar. Aí ele falou, ah, esse negócio aí me faz mal. Falei, se você pingar uma gotinha disso aqui, você vai parar de espirrar. Porque ele é pra quem tem alergia. Ele é pra limites, sinusite, ele é pra isso. Não, eu não quero, não quero, não quero. Criou uma resistência enorme em relação a todos os óleos. Qual que é isso? Esse é o Gris. Ele que é broncodilatador, que tem melaneuco, ele é uma sinergia específica pra quem tem esse tipo de alergia e ainda essas questões respiratórias, né? Nós usamos o Copaíba pra sinusite. Ah, ele é muito bom também, não é? Sim, bem, era o que tinha, mas como fomos presenciados, né? E foi, foi muito bom. Ele também é muito de bom, você não pode saber. Qual? O Dévio Lú. O Dévio Lú? Ah, Dévio Lú. Nesses dias veio uma amiga nossa aqui e ela comprou esse Smart Stase pra perda de peso. E aí ela disse que tava com um rinite também, né? Quadro alérgico. E o único óleo essencial que ela tinha na casa dela era o esmalte. Ela falou, eu fui lá na minha cozinha, eu lembrei que vocês falavam que tinha um óleo lá pra respiração. Eu falei, vai que é isso. Fiquei na minha mala e na alergia, passei aqui embaixo no nariz. Menina, para aí na hora. Para aí na hora de abrir as guias aéreas. Eu falei, mas eu dormi que nem um anjo, então eu falo pra todo mundo, o óleo de rinite é o vermelhinho, é o Smart. Falei, não tem nada a ver isso, a gente nem passa na pele, a gente só toma ela, não. Eu disse, você ainda não usou, ele é melhor do que tem. Então, assim, pra cada organismo vai ter uma reação diferente. Mas, eu e o Thiago, a gente sempre brinca. Se você tiver um óleo essencial, ele basicamente vai servir pra tudo. Porque ele tem mais de 100 compostos dentro dele. Então, é bem provável, a única coisa que vai mudar é, se você usar um óleo de orégano pra uma verruga, ela vai cair em 3, 4 dias. Se você usar um óleo de melaneuca pra verruga, ela vai cair em 1 mês, mas ela vai cair. Se você usar um de melaneuca, ela vai cair de lavanda, ela vai cair em 3 meses, mas vai cair. Então, todos eles vão ter o efeito. A única coisa que vai mudar o tempo pra esse resultado desejar. Por isso que no livrinho, ele sempre vai mostrar 5 opções. Essa é a primeira mais forte e a última vai funcionar, mas ela vai funcionar no contrato. Dúvidas? Então, existem mais de 100 horas essenciais, mas a cada encontro a gente fala de no máximo 10. Porque tem muita coisa pra falar de cada um deles e aí, por isso que a gente se encontra toda quarta-feira. É, e é toda quarta-feira. Em uma quarta-feira a gente fala sobre o negócio, sobre a rentabilidade venda dos óleos essenciais. E na outra quarta-feira a gente faz um treinamento de uso dos óleos essenciais, porque até pra quem quer trabalhar, ou só pra quem quer utilizar, a gente precisa entender todos os benefícios que a gente tem na nossa mão. Senão, os óleos vão chegando na nossa casa e a gente usa sempre os mesmos, porque não sabem a qualidade deles. Então, a intenção é que a cada quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente fale de óleos diferentes. E cada quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente fale de benefícios financeiros que os óleos essenciais também podem trazer pra gente. Gente, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. A gente tem um grupo dos óleos essenciais também, que vocês podem mandar perguntas lá. A gente tem um bolo ali com óleo essencial de tangerina, tem um pão de queijo pra quem quer algo salgado, e tem a água com óleo essencial de hortelã e pimenta. Tá bom? Se vocês estão convidados, para todos os nossos partidos. Tchau, tchau.